Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje eu vou estar trazendo um vídeo, na verdade é uma sequência de vídeos, estou conversando um dia no grupo lá com o Thiago e ele me perguntou como é que instalava a loja da Epic, como é que estava para rodar os jogos que ele não estava conseguindo e eu tive uma ideia de trazer aqui, não é um tutorial galera, porque o que eu vou mostrar pra vocês aqui nada mais é do que clicar em avançar, avançar e instalar e ir através do Lutris. Todo mundo já conhece, dispensa comentários, eu vou estar acompanhando porque o que acontece, inclusive eu tenho sempre alguns problemas às vezes aqui com alguns bugs para estar instalando aqui algumas das DRNs, como vocês podem ver aqui eu tenho aqui a Epic, tem Origin, é o Diode Galaxy e tem também o Play aqui e também tem o da Blizzard no momento aqui, que é a Battle.net, eu não vou focar nela no momento, mas mais pra frente como eu estou sem espaço, eu devo trazer alguns testes com ela, eu tenho apesar de ter o Overwatch instalado aqui, eu não tenho ele, porque eu utilizo só quando ele está free, então eu não tenho um aqui dele ainda, aceito o presente. Bom, vamos lá então pessoal, eu vou começar aqui hoje pela loja da Origin, vamos instalar aqui o cliente Origin, aqui como vocês podem ver, a versão do cliente, a última versão está instalável, essa aqui 10.5, tá? E está falando aqui para ignorar as mensagens, porque se você tentar atualizar a loja a partir dessa versão, não vai funcionar no momento, tá? Eles ainda não conseguiram, tem até um script que a gente utilizava para estar atualizando o cliente, mas depois dessa versão aqui não está mais compatível com o Wine no momento, tá legal? Então vamos lá para a nossa instalação aqui, tá? Se você clicar em instalar aqui direto na página do Lutris aqui, ele vai abrir o nosso cliente automaticamente, tá? Eu não vou lançar aqui, não vou iniciar, eu vou simplesmente instalar novamente, tá? Deixa eu ver como é que ele vai me deixar aqui instalar, eu vou instalar dentro da minha home, tá? Vou fazer uma nova instalação aqui, então basicamente eu vou clicar em instalar, tá? Ele vai fazer o download totalmente do processo aqui, vou acelerar o vídeo porque vai demorar um pouquinho, tá? E a gente vai acompanhando aí para ver se vai ter algum problema, se vai ter algum bug para a gente estar resolvendo aí juntamente com vocês no vídeo. Vamos lá então! Bom pessoas, então acabou nossa instalação aqui, tá? Finalizou, ele vai chegar nessa tela... é que vai ser um vai pedir a gente quer criar um ícone na área de trabalho, tá? Eu não vou fazer isso e se a gente quer já lançar de uma vida. Eu não vou fazer porque é o seguinte, como eu vou mostrar vocês aqui, olha lá, eu tenho dois clientes do Lutris agora, eu vou ter que identificar qual que é o meu, que tem os meus jogos aqui, minhas configurações, provavelmente é esse. Olha aqui, tá no outro drive, tá vendo que não, esse aqui tá na home, então esse aqui é o novo e esse aqui é o velho. Esse aqui ó, esse é o antigo que eu tenho, tá? Eu vou renomear esse aqui como teste, a minha home, então ele vai ser o qual vamos e vamos iniciar para a gente ver o que vai acontecer aqui, né? Essa bagaça, vamos ver. Ó, então chegamos aqui na nossa janela de login, tá? Deixa eu ver se eu consigo vlogar rapidinho. Olha aí, eu logei na loja, vamos esperar carregar para ver. Essa loja, ela é um pouco lenta mesmo para carregar, tá? Ela tem um certo delay para estar carregando. Eu vou dar um full screen aqui, vamos ver a loja completo. Olha aí, aqui é o Apex Legends. Bom, antes de conectar em tudo aqui, galera, eu não fiz nenhum tweak, tá? Eu já vou falar para vocês, esses games aqui não vão rodar, são games com anti-cheat, tá? Então vamos ignorar eles por enquanto. Ó, então tá aí, eu tô conseguindo acessar a loja normalmente, tá vendo? Olha aí, eu consigo navegar, tá? Com preço alto pra caramba aqui, caralho, esses jogos, tá? Essa é a minha biblioteca atual, tá? Esses são os meus games que eu tenho aqui. Eu tenho pouco, poucos jogos aqui, não tenho tantos. Estão, eu testei aqui da última vez que eu estava jogando, eu testei o Zuma, esse Team Hospital, o The Sims, eu vou instalar ele aqui para ir para teste, mas não no momento, tá? O Plants vs. Zombie, esse aqui, e eu testei o Medal of Honor, todos rodaram, tá? Esses outros aqui eu não testei. É, eu não vou testar nenhum jogo aqui no momento, tá? Esse é só um vídeo para acompanhar, para mostrar para vocês que está instalando. Olha aqui, sobre a origem, tá? Como vocês podem ver lá no site aqui, ó. Vem aqui, não vai visualizar. Vem aqui, tá lá. Então, 10.540, final 928, tá vendo lá? A mesma versão que tá lá. Não vai atualizar além dessa versão, tá? Então, sempre que vocês tiverem a mensagem para atualizar, ignorem. Não continue. Outro jogo que eu quero testar o Battlefield 3 aqui, e eu vi algum vídeo dele rodando, no momento não tá rodando. Bom, galera, então eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá? É, antes disso, sempre que vocês tiverem algum problema com algum tweak, alguma informação a adicionar, é, procurem o fórum, tá? Tem um fórum aqui do, 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 podem estar usando o fórum e também pode estar acessando a wiki aqui, que é cheia de informações, inclusive, para a loja da origem aqui, ó. Tem várias informações, vários tweaks aqui, a respeito aqui do Fifa. Se não me engano, esse é o Fifa 18 e 19. Ele tem esse erro. Certinho? Bom, galera, então o vídeo vai ficando por aqui, lembrando mais uma vez, isso aqui não é um tutorial, tá? É só um passo a passo que eu tô fazendo aqui, para mostrar que tá funcionando sim as DRMs aqui dentro do Linux. Agora, para jogar, é outros 500. Mas esses jogos mais leves, mais tranquilos, tipo DC2, DC4, esses mais básicos, vão funcionar, beleza? Então vamos acompanhar os próximos vídeos aí, os próximos testes e breve eu trago jogos, jogos rodando aqui dentro da origem para vocês. Um grande abraço, obrigado por acompanharem, valeu! Tchau, 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 tchau!